Então, nessa aula de hoje, nessa parte da aula, vamos formalizar a questão de determinantes e inversão de matriz, tá bom? Vamos tentar ver o que a gente consegue falar para vocês e algumas propriedades, obviamente, de determinantes, tá ok? Vamos lá. Matriz, ou melhor, determinante. Determinante. Então tá. Quando nos referimos ao determinante, o que é isso? Isto é. Isto é. Ao número associado. Ao número associado a uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada. Escrevemos. Determinante. Vou chamar a matriz quadrada aqui de, sei lá, M. Acho que eu estou chamando de M. Vamos chamar aqui a matriz quadrada M, tá? Desculpa. Ou A. Não sei. Vamos aqui, matriz quadrada A. Matriz A e J. N por N. M por M. Deixo que seja quadrada. Matriz quadrada A. Escrevemos. Determinante de A. Ou. A. Dessa forma. Com essas barrinhas. Ou. Se eu estou considerando A igual a A e J. Uma matriz com entrada A e J. Então. O determinante desses caras. São o determinante da matriz A e J. Então. Se eu só tenho um elemento. Então. Se eu só tenho um elemento. Por exemplo. O determinante da matriz A. Composta pelo elemento. Com um único elemento. Então. Isso aqui é o próprio A. Agora. Se eu tenho uma matriz quadrada. Dois por dois. Por exemplo. Determinante. De. A11. Tá? A21. Como a gente mencionou na primeira aula. Como a gente ia denotar as matrizes. A12. Linha e coluna. A22. Então. O determinante disso. Simplesmente. É quem? É o A11. A12. A21. A22. E isso daqui. É exatamente. O produto. Disso daqui. Menos. O produto disso. Essas setas vermelhas. Que apareceram para vocês. Então. A11. A22. Menos. A. Aí fica a gosto do freguês. Tá? Eu vou botar em ordem aqui. A12. A21. Tá? Então. Se eu tiver. Deixa eu colocar esse. Diminuir aqui. Para caber aqui. Tá? Para ficar bonitinho. A11. A22. Menos. A12. A21. E agora. Se eu tiver uma matriz maior. Determinante. Uma matriz 3 por 3. A gente está chamando. A11. A21. A31. Tá? Primeira coluna. A1. A12. A13. Primeira linha. A22. A23. A32. A33. Então o determinante disso é quem? É exatamente o determinante desse carinha aqui. A21. A22. A23. A31. A32. A33. Aí fica aí a gosto de vocês. Fazer aqui uma. Uma revisão. De como você encontra isso daqui. Você pode subir essas linhas. Ou repetir as duas últimas. Isso aí fica a gosto de vocês. As duas primeiras. Na última. Na última. Linha. Aqui. E fazer o determinante. Tá? Eu não vou cobrar isso aqui. Bem. Cada um faz como sabe. Como lembra. E como aprendeu aí no ensino médio. Tá? Então isso moralmente é o quê? Isso daqui é. A11. A22. A33. Né? Ou seja. Se você perceber. Esse é o produto dessa linha aqui. Dessa diagonal. Desculpa. Diagonal principal. Aqui. Se eu repetir esse termo aqui. Então vai ser esse por esse. Multiplicado por. Esse primeiro. A1. Então vai ficar quem? Mais. A1. A1. 1. A1. 2. A2. 3. A2. 3. A3. 1. Se eu não estiver enganado. Vamos repetir aqui. Para eu não errar. Vou colocar aqui no rascunho A1 A1, A1, 2 A1, 3 A1, A1, 2 A2, 1 A2, 2 A2, 3 Repetir aqui Só para não Depois estar aí no vídeo errado A3, 1 Para não fazer de cabeça Pronto, então o primeiro é esse Está certinho O segundo, esse também está certinho E o terceiro Positivo, A1, 3 A2, 1 A3, 2 Imagina que todo mundo sabe brincar com isso Se não souber, pega um livro Do ensino Fundamental, médio Que tem Agora menos Vamos pegar essa outra diagonal Isso aqui vai ficar A3, 1 A2, 2 A1, 3 Mais A3, 2 A2, 3 A1, 1 Mais A3, 3 A2, 1 A1, 2 Pronto Isso aqui é o determinante que vocês conhecem Fiquem à vontade de fazer dessa forma Ou de subirem as 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 linhas Eu prefiro repetir as colunas Acho mais simples Então isso aí é o determinante de uma matriz 3 por 3 Então você pode fazer um determinante de uma matriz n por n N por n Então vamos definir o seguinte Vamos definir o seguinte Vamos definir o que seria uma permutação O que significa uma permutação? Para a gente tornar isso aqui um negócio mais organizado Definir mesmo moralmente o que é um determinante Bem geral de uma matriz Ah, professor, mas você vai querer que eu saiba essa definição bem formal? Não, mas é importante pelo menos vocês saberem que existe Saberem que existe Então a primeira coisa é Tentar introduzir algumas definições que a gente vai precisar Vamos lembrar o que é permutação Então vamos começar a permutação Que danada é isso E aí depois é só propriedades e a gente terminar Então dados N objetos Considera N objetos Distintos, óbvio Distintos Aí eu vou chamar de A1 TAN Tô com N objetos aqui distintos, tá? Uma permutação desses objetos Uma permutação Consiste Em Dispô-los Em uma determinada ordem Por exemplo Por exemplo Por exemplo Por exemplo Se você pegar exatamente 1 2 3 Tá? É uma permutação dos números 1, 2 e 3 Tá? 2, 1, 3 Por exemplo Esse aqui por exemplo 1, 2, 3 É uma permutação Dos números 1, 2 e 3 Agora outra permutação 2, 1, 3 É outra permutação Desses mesmos 3 números 1, 2 e 3 E assim Sucessivamente Eu posso mudar e ficar 3, 2 e 1 É uma outra permutação Tá? Então O que é que a gente tem? Observa que A quantidade de permutações De N objetos É dada por N fatorial Então Vamos escrever isso, tá? Então a quantidade De permutação De N objetos De N objetos É dada por N fatorial Dada por N fatorial Tá? Então Quem é N fatorial Vocês devem relembrar, né? Ou deveriam saber É N menos N que multiplica N menos 1 N menos 2 3, 2 e 1 Tá? Se N é positivo Então Quem é 3 fatorial? É 3 2, 1 É 6 Tá? Quem é 0 fatorial? Eu vou definir como 1 Tá? Então Isso aqui é pra N Maior que 0 Se N for 0 N fatorial Eu vou definir isso aqui Como 1 A partir de agora Tá? Então A gente tem uma seguinte Definição Definição Dada Uma permutação Dada uma permutação Dos inteiros 1 2 Até N Existe uma inversão Existe uma Inversão Tá? Uma inversão Quando o inteiro Precede outro menor que ele Existe uma inversão Quando Tá? Quando Um inteiro Precede Outro Tá? Menor que ele Perfeito Vamos considerar 1, 2, 3 Lembra? Vamos começar aqui por 1, 2, 3 Deixa eu fazer uma tabelinha aqui Vamos considerar aqui 1, 2, 3 Tá? Então eu vou chamar isso daqui de Pera aí Deixa eu fazer assim melhor Vou chamar aqui de Permutação Permutação E aqui eu vou chamar número de inversões De Inversões Não deu aqui Mas deixa eu melhorar aqui Inversões Perfeito Vamos lá 1, 2 e 3 Lembra? Isso aqui eu vou chamar Número de inversões Zero Não inverti 1, 3, 2 Por exemplo Isso aqui Quantas inversões tiveram? Uma Agora vamos chamar Vamos agora jogar o 2 2, 1, 3 Quantas inversões eu tive? Uma só, né? Observa que eu tenho Estou modificando só o 1 pelo 2 Uma só Lembra que isso Tendo como padrão Esse primeiro, tá? Pessoal 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Então 1, 2 e 3 Eu mudei quem? 3 pelo 2 Uma inversão 1, 2 e 3 Eu mudei o 2 pelo 1 Uma inversão Vamos fazer duas agora? Por exemplo Opa Desculpa Vamos fazer essa 2 2 3, 1 2, 3, 1 Observe que o 1 Estava aqui E foi para a última casa Então para ele chegar na última casa Ele teve que passar por 1 ou 2 Então Número de inversões 2 Tá? 2 inversões Vamos 3, 1, 2 Também são 2 Vamos fazer uma de 3 É 3, 2, 1 3, 2, 1 Então a gente andou o quê? O 3 Saiu daqui e veio para cá Então ele teve que andar 2 Né? 1, 2 E o 1 A mesma coisa, né? A gente andou O 3 veio para cá Isso Andou 1, 2 2 inversões Mais 1 Dá 1 3 3 inversões Então o que a gente está dizendo? A gente está olhando isso Como se fosse uma matriz Como é isso? Observa a forma do determinante Tá? Mas antes disso Vamos Vamos olhar um outro exemplo É Pega por exemplo 4 4 fatorial Quem é 4 fatorial? São 24 Tá? Então se a gente pega 1, 2, 3, 4 A gente tem o quê? 3, 2, 1, 4 Tem 3 inversões E 4, 3, 2, 1 Possui 6 inversões Tá? Então quando a gente pega Um determinante Uma matriz E tenta encontrar o determinante Aqui em cima Essa daqui Vamos voltar a essa O que a gente observa É exatamente o quê? Que a gente pode Inverter Os números Olha só A, 1, 2, 1 A, 2, 2 E A, 3, 3 Então quem é o próximo? A gente pode pegar A ou menos Aqui, ó Esse Com esse Isso daqui dá quem? Menos A, 1, 1 A, 2, 3 E A, 3, 2 Agora vamos pegar o outro negativo Vamos pegar o próximo A, 1, 2 Vamos colocar o A, 2 na frente Negativo Isso é A, 1, 2 A, 2, 1 A, 3, 3 Eu vou reescrever isso pra vocês, tá? Pra não ficar só na fala Então, somado com quem? Com o próprio A, 1, 2 Opa, tá aqui, ó A, 1, 2 A, 2, 3 A, 3, 1 Então a gente pode De fato Definir isso Como sendo Uma Um produto De elementos Mas que tem permutações Que tem permutações A depender do sinal, né? Positivo e negativo Então o que é que eu quero dizer Vamos relembrar aqui O que eu tô dizendo a vocês O que eu tô dizendo a vocês Com isso aqui em mãos, né? Vamos pro determinante Voltemos pro determinante Para Esse determinante Quem é o determinante? É esse cara aqui A, 1, 1 Agora eu vou escrever eles Organizadinho Já com os sinais, tá? A, 1, 2 A, 1, 3 A, 2, 1 A, 1, A, 2, 2 A, 2, 3 Finalmente A, 3, 1 A, 3, 2 A, 3, 3 Isso aqui é quem? Já vou organizar, tá? Isso aqui é A, 1, 1 Não vai dar Então eu vou escrever Aqui em cima A, 1, 1 A, 2, 2 A, 3, 3 Eu vou pegar agora O primeiro Que tenha A, 1 também Quem é o primeiro Que tenha A, 1 É esse aqui Com sinal negativo A, 1, 1 Então A, 2, 3 A, 3, 2 Ó Esse aqui eu mantive E permutei Esse cara Com esses dois aqui Tá? Beleza Vamos pro próximo Quem seria o próximo? A, 1, 2 Negativo A, 1, 2 Aí esse cara aqui Fica A, 2, 1 A, 3, 3 Se eu não tiver Errado aqui na minha conta Eu quero O que tem A, 1, 2 Também E permute os outros dois Então vamos pegar O A, 1, 2 Positivo E agora Eu vou ter que É A, 2, 3 E A, 3, 1 Tá, perfeito Vamos pegar agora O A, 1, 3 Mais A, 1, 3 Então A, 1, 3 Fica A, 2, 1 E fica A, 3, 2 E agora Sinal negativo A, 1, 3 Eu agora tenho que perguntar Só os outros dois Fica A, 2, 2 A, 3, 1 Então observe o seguinte Que a gente tem Sempre Produtos Observe que aparece Todos os produtos A, 1, J, 1 A, 2, J, 2 A, 3, J, 3 Onde J, 1, J, 2 J, 3 São o que? As permutações de 1, 2, 3 Então observe que Vamos escrever isso Observe que Observe que Aparecem Todos os produtos A, J A, 1, J, 1 Vou escrever assim A, 1, J, 1 A, 2, J, 2 E A, 3, J, 3 Onde 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 J, 1 J, 2 J, 3 São as permutações De 1, 2, 3 De 1 Opa 1, 2 E 3 Tá? Além disso Vemos que O sinal do termo É o que? Negativo Se a permutação Tiver um número Ímpar de inversões Tá? Então vocês podem olhar Pela tabelinha Que a gente fez Além disso Além disso Vemos Que O sinal Do termo É negativo Tá? Se as permutações Se a permutação Tiver um número ímpar Ímpar de inversões Inversões Então o que é que eu quero concluir? Eu quero tentar formalizar A definição geral Tá? Generalizar uma definição Para uma matriz N por N Então Definição Pega uma matriz Deixa eu colocar De outra cor aqui Definição Pega uma matriz A A A e J Uma matriz N por N Tá? Então o determinante Vocês não precisam Decorar isso Tá? Mas Para saber que existe Uma relação Isso daqui é exatamente O somatório Em Rho Vou definir Quem é esse cara Menos 1 elevado a J Menos 1 elevado a J A 1 J 1 A 2 J 2 Produto A N J N Onde J J Igual a J 1 J 2 J N Tá? É o número de inversões De inversões Tá? O número de inversões É Da permutação J1 J2 JN E Rho Indica Que a soma É Estendida A todas As N Fatoriais Permutações As A todas As N Fatoriais Permutações De 1 2 Até N De 1 2 Até N Tá? Então a gente sabe Que o que? Que o determinante Nada vai ser do que? Você manter Um termo E permutar os outros dois É exatamente isso Moralmente Que eu estou dizendo Tá vendo? Você mantém o termo E permuta os outros dois Isso Por matriz 3x3 4x4 5x5 E assim Incessivamente Então você tem De fato Uma relação Bacana Que dá pra você Verificar Como é que você Encontra Uma 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 O determinante Mais geral possível Tá bom? Mais geral possível E aí a gente tem Algumas propriedades Tá? Quais são as propriedades De matrizes? Então Mas Lembrem Que moralmente É o que vocês Aprenderam no colégio Tá bom? No ensino Remédio Isso aqui é só Uma formalização Tá bom? Vou dar algumas propriedades De matrizes Tá? É E vou Falar um pouquinho Sobre O desenvolvimento De Laplace Tá bom? Desenvolvimento De Laplace Laplace Inves Pra gente terminar Tá? Beleza Vamos lá Propriedades Vamos falar Da propriedades Primeira Pega A Uma matriz Que tem uma linha Ou coluna Toda nula Então determinado De A é zero Tá? Então Toda nula Então O determinante De A É zero Dois Dois É O determinante De A É o determinante Da transposta Que a gente definiu Na última aula Três Se uma linha Ou coluna Ou coluna Tá? De A É multiplicada Por uma constante Por uma constante O determinante Da matriz Também é multiplicado Da matriz A Obviamente Obtido É multiplicado Pela mesma constante Tá? O determinante De A O determinante Deixa eu escrever assim Que aí fica melhor Fica mais claro O determinante Da matriz Da matriz Obtida É o da matriz A Multiplicado Pela constante Pela constante Pela mesma Tá? Obviamente Quatro Se a gente troca Duas linhas Ou duas colunas Se trocarmos Duas linhas Ou colunas Tá? De posição em A A matriz A matriz O determinante Fica menos O determinante De A Tá? Em A É o determinante Da matriz Obtida É Menos O determinante De A É Cinco Se tem duas linhas Iguais Tá? Ou duas colunas Então o determinante É zero Se A Tem Duas linhas Colunas Iguais Então O determinante De A É sempre zero Seixo Pega duas matrizes Pega A B E C Matrizes Então Com Vou escrever assim Com A Igual a A I I J Uma matriz N por N Com A K J Igual a P J Mais Q J E B Igual a B I J Também N por N N por N Com C J É o elemento A e J Se I é diferente de K I I I Vai ser o P J Se I é igual a 4 E Por fim C Eu vou escrever Como seno C I J N por N Com C I J Seno O A I J Se I é diferente de K E vai ser o Q J Ou seja Moralmente Eu estou escrevendo De certa forma O A Como seno Elementos de B Mais C A matriz B E C Então Estou pegando duas matrizes B mais C E dando a matriz A Então quem é o determinante de A É isso que eu quero dizer Então o determinante de uma matriz C mais B É o determinante A Se A for escrito como C mais B Ou B mais C É determinante De B Mais o determinante De C Tá É isso que eu estou dizendo Tá bom Perfeito Então com isso A gente tem Algumas propriedades Tá E aí vocês também Podem brincar E procurar Outros Outras propriedades Tá Eu posso modificar um pouquinho Essa outra aqui Ó Vou chamar de 7 Escrever essa Essa relação aqui Um pouquinho diferente Por exemplo Eu vou agora chamar Observa que o J Aqui está fixado Né Então agora eu posso fixar o I Vou chamar de IK Então vai ser PI Mais QI Tá Aí aqui vai ser AIJPI E aqui vai ser AIJKI E da mesma forma Determinante de A É determinante de B Mais C Tá Isso aí vocês podem pegar No livro do Boldrin Ele faz essas Essas propriedades Tá ok Perfeito Então com isso em mãos Vamos falar um pouquinho De Ah Falta um né O produto Pega A Desculpa Faltou o produto A Uma matriz N por N E B Uma matriz N por N Então quem é o determinante De AB É o determinante de A Vezes o determinante De B Tá bom Determinante de A Vezes o determinante de B Então isso são algumas propriedades Tá Então vamos Eu vou explicar um método De a gente encontrar o Determinante Existem vários Vários algoritmos Métodos para calcular Determinante É Vou falar um pouquinho No método de Laplace Tá Mas vocês fiquem à vontade De usar o que vocês quiserem No No Nas atividades E nos exercícios Na prova Tá bom Então vamos lá É Vamos Fazer o seguinte Vamos calcular Um Um determinante Eu vou fazer o mais simples possível Que é um 3 por 3 Tá E aí Depois eu escrevo Qual é o O algoritmo Tá Mas Moralmente 3 por 3 E depois isso você pode Estender para N por N Eu vou fazer o 3 por 3 Tá Quem quiser Dar uma olhada no livro N por N Então vamos pegar 3 por 3 O que é que eu quero Eu quero Calcular o determinante De uma matriz 3 por 3 Em função do determinante De uma matriz 2 por 2 Mas observe que Isso já é mais ou menos Claro para vocês Eu imagino Vamos voltar aqui rapidinho Para vocês darem uma olhada Vocês lembram que eu escrevi Isso dessa forma Puxa Vai aparecer Olha só Ó A1 A2 A2 A3 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 Então observa o seguinte Onde tem A1 Tem A1 aqui E aqui Ora Mas quem seria isso? A2 A2 A3 A3 A2 A3 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 Perfeito Então Agora vamos para o segundo Vamos colocar esse rapazinho aqui Em evidência Então observa quem eu tenho Eu tenho A21 A33 A23 A31 Cadê o A12? Está aqui Então o que eu quero é encontrar esse cara aqui Então observa aqui a matriz Sem essa parte do meio Que está fiscada Então essa matriz aqui É exatamente A matriz Formada Sem esse termo E eu quero olhar somente Essa matriz Que vai aparecer em vermelho Deveria pelo menos aparecer em vermelho Para vocês Está um pouquinho lento Vamos lá Ver se aparece Não sei Ah Foi Agora foi Esquece esse termo do meio Esquece o termo do meio Esse E esse E observa Só essa matriz Sem o termo do meio Sem esse termo Sem esse O determinante E isso é exatamente O que está aqui Se eu coloco esse rapaz Em evidência E a mesma coisa do de baixo O que é que eu estou escrevendo Pessoal Para ser bem Sucinto Para vocês Vamos escrever aqui Ó É O desenvolvimento De Laplace Bem simples 3 por 3 Só Só fazer o 3 por 3 Porque é bem simples mesmo A Vou botar em vermelho Para vocês A 1 1 A 1 2 A 1 3 E agora eu vou botar Os A 2 1 A 2 2 A 2 3 A 3 1 A 3 2 Acho isso Que eu coloquei Né Quem é esse determinante Ó Pegando lá em cima Tá Pegando lá em cima Vou pegar aqui Tá Passei mais rápido Pega aqui Tá Deu donato determinante Tá aqui Ó Vou levar isso lá pra baixo Vou colar aqui Tá Tchau Desculpa Agora voltou o som A 1 2 A 1 3 A 3 1 Eu continuo sem som Para vocês Sim ou não Perfeito Então Vou colocar em vermelho Tá Os valores Aqui A 1 Perfeito A 1 E vou fazer assim Aí vou colocar o A 1 2 Aí vou colocar assim Deixa eu colocar assim Pra facilitar aqui pra vocês Tá A 1 2 Vai ficar A Cadê A 1 2 Vai ficar Menos E mais E o último É 1 3 1 3 Esse aqui vai ficar Mais Mais Perfeito Perfeito Pronto Esse era o que estava escrito anteriormente Só que quem é esses caras? Olha só como a gente pode escrever isso Posso escrever isso da seguinte maneira Posso escrever isso como sendo O A 1 E agora o determinante O determinante de quem? O determinante dessa matriz Por exemplo O primeiro Quem é o determinante? O determinante dessa matriz Que vai aparecer um quadrado aí pra vocês Então Vamos escrever esse determinante Isso é quem? A 2 2 A 2 3 A 3 2 A 3 3 Perfeito Aí vou escrever isso aqui um pouquinho diferente Vou escrever o menos Deixar o menos aqui fora Aí então Tirar o menos Colocar Pra ficar bonitinho Tá? Na ordem certa Vou botar menos aqui Então aqui vai ficar mais E aqui vai ficar menos Pronto Então vai ficar como? Olha só que bacana Vamos ficar menos A 1 2 Que determinante agora? O determinante de A 2 1 Então tem o que A 3 3 Aqui E A 2 3 E aqui eu tenho A 3 1 Olha que legal Mais A 1 3 Então A 1 3 é quem? É A 2 1 A 3 2 A 2 2 A 3 1 Então o que é que eu tô calculando, pessoal? Tô calculando nesse determinante, ó Eu tenho Eu tenho 1 1 O determinante Da matriz que eu vou chamar A 1 1 Menos A 1 2 O determinante Da matriz que eu vou chamar A 1 2 Mais A 1 3 O determinante Da matriz que eu vou chamar A 1 3 Tá? A 1 3 E agora a gente vai fazer isso pra qual Pra qual Pra qual linha? Pra essa Essa segunda linha Vamos repetir o processo pra essa segunda linha Então Quem é isso? Então vamos repetir o processo pra segunda linha O que é que eu quero? Então vamos repetir agora o processo Pra que linha? Pra segunda Então Vamos deixar essa daqui Na cor escura E agora eu vou repetir o processo pra segunda linha A 2 1 A 2 2 A 2 3 Fazendo o mesmo processo O que é que eu tenho? Eu tenho exatamente Um determinante similar a esse Que é exatamente o que? Eu vou só colocar o fim já, tá? Só Senão a gente não termina hoje É Menos A 2 1 O determinante de A 1 2 Vou colocar Os determinantes Primeiro A 1 2 A 1 3 A 3 2 A 3 3 Acho que aqui dá mais um E aqui dá outro Aí aqui é o A 1 1 A 1 3 A 3 1 E A 3 3 Depois vocês confiram, tá? Por gentileza A 1 1 A 1 2 A 3 1 A 3 2 Então quem vai vir aqui de vermelho? Menos A 2 1 Mais A 2 2 Menos A 2 3 Então o que é que eu estou concluindo? Estou concluindo que o determinante desse cara pode ser escrito como menos A 2 1 Mais A 2 2 Menos A 2 3 De quem? Do determinante de A 2 1 Do determinante de A 2 2 Do determinante de A 2 3 Fazendo agora esse mesmo processo para quem agora, pessoal? Para o último, tá? Para o último Agora, observa A gente fez para o A 1 A 1 2 A 1 3 A 2 1 A 2 2 E A 2 3 E agora vamos fazer para A 3 3 A 1 3 E A 2 3 Coluna Então vamos ficar agora o seguinte Que é o determinante Desse cara agora Vamos escrever assim A 1 1 A 1 2 A 2 1 A 2 2 A 3 1 A 3 2 E aqui o vermelho é o que eu quero colocar em evidência A 1 3 A 2 3 A 3 3 Isso vai ficar igual ao que? 3 determinantes Vou colocar logo os 3 aqui 1 2 3 Então isso vai dar quem? Acho que dá para melhorar, juntar mais 1 2 3 Vamos colocar Vai ficar A 2 1 A 2 2 A 3 1 A 3 2 É só ir colocando em evidência O que a gente tem Tá? E fazer depois a continha do determinante Vou colocar aqui direto A 1 A 1 2 A 3 1 1 3 1 Isso A Não Daqui a pouco eu vou conversar com vocês, tá? A 3 1 Deixa eu só terminar aqui A 3 2 O raciocínio A 3 2 A 1 1 A 1 2 A 2 1 A 2 2 Ó, vamos voltar naquele grandão Cadê o desenvolvimento? Vamos voltar Ó, se você colocar o A 1 3, tá? Você pode colocar o A 1 Observa que o que você consegue colocar em evidência no último A 1 A 1 3 E A 1 3, ó Então, observa que o que você bota em evidência de fato é A 2 1 A 2 1 A 3 2 A 2 2 E A 3 1, tá? Então, se você está colocando um A 1 3 em evidência aqui, ó A 1 3 aqui Então, é o determinante A 2 1 A 3 2 A 2 2 A 3 1, tá? Na outra No outro No outro No outro termo que você coloca em evidência É o A 2 3 Se você fizer o determinante O A 2 3 Cadê o A 2 3? O A 2 3 está aqui, ó O A 2 3 E o A 2 3 Então, vai ficar quem? Vai ficar A 1 1 A 1 2 A 3 2 E A 3 1 Então, se você colocar esse rapaz aqui em evidência, é o A 2 3 Então, de fato, o que dá para colocar em evidência no último produto é exatamente a coluna Exatamente a coluna, tá? Então, tem que ter cuidado Por isso que é bom você fazer, olhar isso aqui, tá? E colocar em evidência O que é que você coloca em evidência no primeiro? Lembrando A 1 3 Quando você coloca o A 3 em evidência, sobra quem? Esse e esse Que é exatamente esse cara aqui Mas Nesse aqui de cima Quem você coloca em evidência Não é mais o A 1 2 Tá? Eu tenho no 3 Estou no 3 agora É o A 2 3 Ou seja, esse elemento Então, o que vai ficar em vermelho Agora é isso aqui É a coluna Tá? Por isso que eu deixei aqui, ó Em vermelho Cadê? Ó Primeiro foi a linha Linha E a segunda É a coluna Tá? Porque a matriz É exatamente 3 sempre Sempre será assim Tá? Sempre será assim Tá? Então, isso vai ficar como? A 1 3 A 1 3 Menos A 2 3 Menos A 3 Mais A 3 3 Então, o que é que a gente está concluindo? A gente está concluindo que é O determinante De A 1 3 O determinante De A 2 3 E o determinante De A 3 3 E aqui vai ser quem? Mais A 3 3 Menos A 2 3 Mais Tirar assim A 1 3 Tá? Então, o que é que a gente conclui? A gente pode calcular O determinante De uma matriz N por N Tá? Da melhor forma Possível Mas Sempre Fazendo isso Se eu tivesse uma 4 por 4 Por exemplo Uma 4 por 4 Até o terceiro Até a terceira linha E a linha 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 Aí na coluna A quarta coluna Tá? 5 por 5 Linha 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 Até a quarta E na quinta A quinta coluna Tá bom? Fique claro Então, a gente tem O desenvolvimento Dessa Dessa forma É só você observar O ideal É quando você estiver estudando Observar Isso aqui O que é que você pode Colocar Em evidência 3 por 3 As duas primeiras linhas E depois a terceira coluna 4 por 4 As três primeiras linhas E a quarta coluna 5 por 5 As quatro primeiras linhas E a quinta coluna É exatamente isso que eu estou dizendo aqui 3 por 3 Duas primeiras linhas Em evidência E a terceira coluna Se fosse uma 4 por 4 4 linhas E 4 colunas Então coloca 3 linhas 1, 2, 3 em evidência E a quarta coluna Entra no último determinante Tá bom? Em evidência Tá bom? Então isso é o desenvolvimento De Laplace Deem uma olhada no livro Para o desenvolvimento mais geral Tá? O desenvolvimento mais Mais geral É Perfeito Então vamos Vamos falar um pouquinho agora De Inversão De matrizes Tá? Inversão de matrizes Tem inúmeros exemplos Tá? Inúmeros exemplos No No É No livro Do Boldrin Tá ok? Então isso daí vocês podem É Dar uma olhada E brincar De fazer determinantes Tá bom? Então vamos falar um pouquinho De matriz adjunta E matriz inversa Para terminar Para terminar essa Para terminar essa aula de hoje Tá? Aí eu vou deixar Para vocês Como atividades Estudar um pouquinho Da regra de Kramer Eu vou fazer uma atividade Como eu disse Uma semana antes Da prova Vou fazer uma atividade Provavelmente eu boto Vou fazer um exercício Onde usa a regra de Kramer Tá bom? Para vocês Relembrarem Tá bom? Então vamos lá Daqui a pouquinho A gente bate um papo Vamos Vamos falar um pouquinho De 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 matriz adjunta Tá? Matriz adjunta E inversa Então Para isso Eu preciso definir O que é Qual fator Tá? Então vamos falar aqui Matriz Adjunta Para a gente terminar E matriz Inversa Então vamos lá Dada uma matriz Vamos lembrar Dada Uma matriz A A O cofator Ou seja A e J Que eu vou chamar De determinado Esse triângulozinho aqui E J E J Do elemento A e J Da matriz É exatamente Menos um Tá? É exatamente É menos um Elevado a I mais J O determinante De A e J Tá? Onde A e J É a submatriz De A Vocês podem pegar O caso que a gente Acabou de fazer E fazer o cofator Tá? É a gente tirar A iésima linha E a jésima coluna E olhar A matriz E o elemento Que está na frente Tá? Observe Isso daqui Por exemplo Vou pegar isso aqui Que está logo no começo Então O A e J Determinante desse cara É exatamente O que eu estou escrevendo aqui Menos um A j Mais um Determinante de A e J Quem é A e J A e J É essa matriz Tá? A e J É essa matriz Tá ok? Então perfeito Então A gente vai a partir de agora Falar A partir desse cofator A gente vai Extrair uma nova matriz Tá? Uma nova matriz de A Que vai ser a matriz Dos cofatores Tá? Pra chegar na matriz Adjunta e na inversa Tá bom? Com estes Vamos escrever assim Com estes Cofatores Podemos Formar Uma nova matriz Uma nova matriz A Denominada matriz Dos cofatores de A Denominada Ou denominada Não é melhor? Denominada Matriz dos cofatores de A O que é isso? Eu vou chamar A Barra Tá? Essa barrinha em cima A Matriz dos cofatores Tá? Vamos por um exemplo Pra não ficar nessa coisa Tão genérica Exemplo Vou pegar uma matriz aqui Três por três Dois Menos três Um 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 Seis Zero Quatro Cinco Isso aqui eu vou chamar de A Então quem é A1? A1 Pela regrinha que eu acabei de fazer ali A1 é menos um Elevado a um mais um Isso é menos um Elevado a um mais um Do determinante Da matriz A1 Quem é a matriz A1 É Um quatro Seis cinco Isso daqui dá menos dezenove Quem é A12 É Menos um Um mais dois De quem? Eu vou tirar a linha Coluna Então vai ficar Menos três Um Quatro e cinco Determinante disso Menos Eu tirei Primeira linha Segunda coluna Aqui eu tirei quem? Primeira linha Primeira coluna Tá? Aqui eu estou tirando Primeira linha e segunda coluna Então vai ficar Menos três Quatro Quatro Um e cinco Fazendo essa continha Isso dá dezenove E assim sucessivamente Não vou repetir Fazer todos Então quem é a matriz dos cofatores? A barra Daí a barra é quem? Fazendo a continha É menos dezenove Dezenove Aí eu teria que encontrar quem? Quem era o próximo aqui para encontrar, pessoal? A Qual fato? A matriz O elemento Delta Um três Quem é delta um três? Linha Primeira linha Terceira coluna Então daria Um mais três Dá quatro Do determinante desse rapazinho aqui Menos três Um Um e seis Que dá Também Menos dezenove Aí vamos lá Agora eu quero O A21 Então vou tirar Segunda linha Tá? E a primeira coluna E faço a mesma brincadeira Então quando você fizer isso Você tem a matriz dos cofatores Quatro Menos oito E cinco Tá? Então agora eu consigo Através dessa matriz Se eu tiver uma matriz quadrada Encontrar a disjunta A matriz adjunta Nada mais é do que a transposta Da matriz dos cofatores Ou seja Eu vou transformar linha Em coluna Linha Coluna Linha em coluna Ou seja Então definição A adjunta De uma matriz A É exatamente A Transposta Da matriz Dos Cofatores Ou A Barra linha No exemplo anterior Então Exemplo Anterior Quem é A adjunta Dessa matriz A Aqui A adjunta De A É A Barra linha Ou seja Eu vou transformar Linha em coluna Então o que era Linha vira coluna Linha Vira coluna Então vai ficar Quem Menos Dezenove Dezenove Menos Dezenove Linha Vira coluna Então vai ficar Quem Menos 5 10 E Menos 8 E a última 4 Menos 8 5 Simples Então a adjunta É só você pegar a transposta Da matriz Dos cofatores de A Tá bom Da matriz Dos cofatores de A É Aí Com isso A gente agora Pode escrever O que é Uma inversa Tá O que é Uma inversa Então eu sei As matrizes Do cofatores de A Né Sei quem é a adjunta E agora Eu posso escrever Quem é a matriz inversa Então A inversa da matriz Definição Para a gente terminar A inversa Da matriz A Da matriz A N por N Né Caso exista Obviamente Caso Exista É a matriz Que a gente vai denotar Por A A menos 1 Que é N por N Que eu sou com a matriz quadrada Tal que A Multiplicada É Menos 5 10 E menos 11 Menos 5 10 E Menos 11 Perfeito Menos 11 4 Menos 8 E 5 Tá Perfeito Então quem é a inversa É tal que Tal que A Vezes A Menos 1 É igual a Menos 1 Vezes A Que é igual a identidade Tá É igual a identidade Se Se O determinante De A For diferente De 0 Então A gente consegue Dizer que Que A Que A menos 1 É a mesma É igual a 1 É igual a 1 Sobre o determinante De A Da Adjunta De A Da adjunta De A Tá Da adjunta De A Tá ok Então com isso Eu consigo encontrar A relação Da inversa Eu só preciso o que Encontrar a adjunta Da matriz A E dividir 1 Pelo determinante Então vou encontrar A inversa Tá Então algumas propriedades Pra gente finalizar Propriedades É a seguinte A N Por N Primeiro Né Tem inversa Se somente se O determinante De A For diferente De 0 2 O determinante Da inversa É 1 Sobre o determinante De A E 3 A B A menos 1 É igual a B A menos 1 Vezes A A menos 1 Tá Menos A A menos 1 Então A partir de agora Vocês podem Brincar De encontrar Inversas Tá De encontrar Matriz inversa E não é Não é E não é complicado Né Não é complicado De você encontrar Inversa Eu vou fazer um exemplo Bem simples Tá É E que vocês podem usar Sem precisar Chegar por adjunto Determinante E etc Tá É um Bizuzinho aqui pra vocês Isso é uma forma De encontrar Inversa A gente pode encontrar Inversa Dessa forma Eu não vou entrar em detalhes Mas tem a demonstração No livro Mas pra você Eu quero que vocês Tentem entender Essa segunda parte É mais interessante Inclusive pra Quem vai ser Professor do Ensino Médio Por exemplo Olha só que bacana Como é que eu encontro A inversa Dessa 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 Matriz Vou pegar A matriz Simples Tá O que é que eu preciso Pela definição A inversa Usando a definição A inversa De uma matriz É que ela Pelo inverso Dela Tem que dar identidade Que é identidade Numa matriz De dois por dois Então o que eu quero É que A multiplicado Pela inversa Que eu não sei quem é Dê uma identidade E B multiplicado Pela inversa Também tem identidade Então o que eu tô querendo É Vamos pegar B Uma inversa Que eu não sei quem é Seja Aí o que eu quero Aqui né pessoal O que eu quero É isso aqui Quem é A menos A menos um Então vamos pegar B A tal da inversa Vou denotar a inversa Por B E B eu não sei quem é Então eu vou pegar A B C D O que é que eu quero Eu quero que Queremos que A Vezes B Dê a identidade Dois por dois Quem é a identidade Dois por dois Vamos usar só curiosidade Um zero zero um E B Vezes A Também dê a identidade Dois por dois Que é Um zero zero um Perfeito Mas quem é isso Então vamos fazer Quem é A e quem é B Então observe Ou seja O que é que eu quero Eu quero que A vezes B Dê a identidade Dois por dois Quem é A Vamos lembrar aqui Quem é A A é Seis Dois Onze E quatro Isso aqui é A B é A B C D E a invés É um zero Zero um Então o que é que eu estou escrevendo Eu estou escrevendo isso daqui A Vezes B Isso está dando quem Aí dois Ora Fazendo as continhas Aí todo mundo já deve saber Somar e multiplicar Matrizes No caso aqui é multiplicar Então vai ficar quem Vamos lá Seis linha Coluna Então vai ficar Seis A Mais dois C Segunda Linha Seis por dois B por D Então dá Seis B Mais dois D Agora Onze A Mais quatro C O que é que eu fiz Segunda linha Pela primeira coluna E novamente Segunda linha Pela segunda coluna Onze C Mais quatro D Isso tem que ser quem Pessoal Um Zero Zero Então o que é que eu quero Eu preciso fazer Com que eu encontre a solução De um sistema De um sistema Eu preciso Verificar Quem é a solução do meu sistema Que sistema Então Isso aqui é equivalente A encontrar a solução de que sistema Seis A Mais dois C Igual a um Onze A Mais quatro C Igual a zero Seis B Mais dois D Igual a zero Onze C Mais quatro D Igual a um Quando você Isso aqui é um sistema Dois por dois Simplesinho Simplesinho Então o que é a solução O primeiro Vou chegar aqui A igual a dois Vou deixar pra vocês Isso tá C igual a menos onze Sobre dois Confiram Por favor B igual a menos um É onze B Isso Onze B Depois vocês conferem Então Onze B Obrigado Onze B mais quatro D B igual a menos um E D igual a três Então o que é que a gente tem A gente tem o seguinte Pessoal A gente tem que Seis Dois Onze Quatro O que é que a gente Conclui A gente conclui que Seis Dois Onze E quatro Multiplicado por Dois Menos onze Sobre dois É A C B Menos um Três Isso dá quem? Um Zero Zero Um Tá bom Perfeito Teremos então isso Teremos Isso aí Acabou? Ainda não Por que? A gente sabe que A vezes B é I Eu preciso agora Encontrar B vezes A Tá? Então quem é B vezes A? Tá? Vocês fazendo a mesma continha B vezes A Invertendo agora Né? Vocês vão encontrar A mesma coisa Então Também Aí eu vou passar pra Adiante Deixar pra vocês Também A gente tem que Dois Menos onze Sobre dois Menos um Três Multiplicado agora Por A Isso também Dá um Zero Um Zero Zero O que a gente Concluiu aqui? A gente concluiu que A vezes B É igual a I E aqui o que a gente Concluiu? Que B vezes A É igual a I Portanto A A menos B Que é igual a A menos um É igual a quem? Dois Menos onze Sobre dois Menos um E três É a matriz Inversa Tá? É a matriz Inversa Tá bom? Então Uma forma Bem simples De vocês Encontrarem Inversa Sem se preocupar Em ver Exatamente O adjunto Tá? Sem ver Esse resultado Que isso é um Teorema Tá? Eu não vou entrar em detalhes Na prova Tá ok? Então a gente termina Por aqui Todo mundo tem condição Agora de ler O restante do livro E tentar fazer os exercícios Então É isso pessoal Então vamos Para a gravação